Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje eu vim mostrar pra vocês tudo o que eu pretendo ler no mês de fevereiro. Eu separei seis livrinhos aqui que eu pretendo ler durante o mês, se eu conseguir ler mais alguma coisa além disso aí vai ser lucro, né? Mas enfim, o foco vão ser esses seis. Mas antes de eu mostrar todos eles pra vocês, por favor, já deixa um like no vídeo, se inscreva no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Lembrando que aqui embaixo no box de descrição tem todas as minhas redes sociais, mas bora lá, chega de enrolação. O primeiro livro que eu vou estar lendo durante o mês de fevereiro vai ser, na verdade, uma releitura. Vai ser Fave, do Scott Westerfeld, eu acho que é assim que pronuncio o nome do cara, porque a Bela vai estar organizando uma leitura coletiva. Inclusive, gente, todas as informações sobre essa leitura coletiva eu vou deixar aqui embaixo, no box de descrição, num link do blog que eu sempre vou divulgando as leituras coletivas que vão estar acontecendo durante o mês, tá bom? Como eu falei, vai ser uma releitura, afinal de contas, esse livro aqui eu li, eu acho que eu tinha uns 16 anos, então eu não sei como é que vai ser uma releitura, assim, tipo, 12 anos depois, né? Mas eu gostava muito dessa história, né? Dessa série em si. Inclusive, foi a primeira distopia que eu li, né? E aqui nós vamos ter um universo que sempre que a pessoa completa 16 anos, ela faz uma espécie de cirurgia plástica que modifica toda a aparência dela e ela se muda pra uma determinada cidade. E aqui nós vamos ter duas garotas, né? Duas amigas, e uma delas tá super empolgada, né? Pra chegar o dia dessa tão aguardada cirurgia plástica, e a outra não tá tão empolgada assim e ela tá preferindo se arriscar indo pra fora dos limites da cidade. Eu espero que essa releitura não estraga as lembranças que eu tenho, porque eu gostei muito dessa série na época. Inclusive, eu comecei a ir atrás de distopias, essas coisas, por causa dessa série aqui. Então, vamos ver como é que vai ser. O próximo livro, ele meio que vai ser uma leitura coletiva, mas eu não divulguei nada com antecedência, não teve, assim, um mega planejamento, né? Tipo, de organização ou divulgação, porque ele surgiu através de uma conversa que eu tava tendo com a galera lá na live na Twitch. E pra quem não sabe, eu tô sempre fazendo lives de sprint e bate-papo lá na Twitch, o meu link tá aqui embaixo, é só vocês seguirem, e a gente tá sempre conversando por lá. Aí eu comentei que eu tinha o livro Jack e o Estripador, Rastros de Sangue, e algumas pessoas falaram, tipo assim, ah, eu também tenho, esse livro tá encalhado, vamos ler junto? Aí eu falei assim, bora! Então, assim, no dia que eu tô gravando esse vídeo, eu nem criei o grupo ainda, mas provavelmente eu vou criar. Aí eu vou deixar esse linkzinho disponível pra vocês, pra quem quiser participar. Durante o mês de fevereiro, eu vou tá lendo esse livrinho aqui. Não sei muita coisa sobre esse livro, né? Assim, o que me chamou a atenção mesmo não foi o título, por causa dessa história do Jack e o Estripador, então acho que vai ser como se fosse uma releitura do caso, não sei. E a única coisa que eu sei é que a gente vai ter uma personagem, né, protagonista, que quando ninguém tá olhando, ela tá ajudando o tio dela fazendo autópsias. Então, assim, pra época em que a história se passa, isso não era muito comum pras mulheres, né? Então, isso foi algo que me chamou muita atenção e eu fiquei interessada em ler. Então, se alguém tiver interesse, é só falar comigo. E até o dia que esse vídeo tiver saindo, o link do grupo provavelmente vai tá aqui embaixo no box de descrição. E nessa da gente estar conversando, na Twitch, também teve a situação de que a Maria, do Xícara Quente, conseguiu me convencer a ler Vida e Morte. Só que eu virei e falei assim, não, se eu for ler, a gente vai ter que ler junto. Pra quem não conhece, Vida e Morte, basicamente, é a fanfic que a própria autora criou do livro dela, que no caso é o Crepúsculo, né? Então, aqui é a mesma história, só que é os sexos dos personagens é invertido. Tipo, o Edward, na verdade, é uma mulher vampira e a Bela é um garoto humano. É um rolê desse, entendeu? Então, assim, nunca me imaginei lendo Stephanie Meyer de novo, voltando pra história de Crepúsculo, em pleno 2022, mas depois daquela série de lives da gente assistindo todos os filmes junto na Twitch, me convenceram a fazer um negócio desse. Então, vai estar rolando essa leitura aí também, durante o mês de fevereiro. Eu não tenho livro físico aqui, porque eu não consegui achar pra comprar, em português. Então, vou estar lendo em e-book mesmo. Aí, um livro que eu comecei a ler no finalzinho de janeiro, foi O Vale do Medo, do Sherlock Holmes. Ele é pequenininho, tá, gente? Então, daqui a pouco eu termino. É só porque ele nem tava na minha tibiada de janeiro e eu comecei a ler, entendeu? Então, vai ser rapidinho. Nesse livro aqui não vão ser contos, tá? Ele é um romance, ele é uma história só. E, basicamente, a gente vai ter o Sherlock Holmes investigando um caso de assassinato. Só que, nesse caso em específico, ele acaba descobrindo muito mais coisas, né? E vai estar envolvido com uma certa organização secreta, corrupção e tudo mais. Eu já tô na metade do livro, né? Só que eu prefiro terminar de ler pra depois comentar com vocês, porque eu sempre fico com medo de soltar algum spoiler sem querer quando eu tô lendo e eu tô, assim, na metade do livro, tá? Mas eu tô curtindo bastante essa história, quero ver como é que vai ser o final dela, tá bom? Ah, e outros dois livros que eu pretendo ler e que eles são bem curtinhos, tá? Eu acho que vai ser super rápido. O primeiro deles é Árvore dos Desejos, da Catherine Applegate. Eu já li um outro livro dela, que foi Crenshaw, né? Era um outro livro infantil. Tem resenha aqui no canal, vou deixar nos cards pra vocês conferirem. E, gente, eu gostei muito daquela história. Eu acho que ela tem o dom de falar de uma forma muito delicada sobre assuntos sérios e direcionada pro público mais infantil juvenil. Tô bem curiosa pra ler esse aqui, não sei muito sobre o que que se trata, eu só sei que a história vai ser meio que contada por essa árvore, né? Tipo, a árvore é um personagem e ela vai tá contando a história. Tô bem curiosa, eu acho essa edição bem bonita da Intrínseca, tá? Eu acho que tá refletindo um pouquinho aí na tela de vez em quando, gente, desculpa. Mas, enfim, acho a edição bem bonita e eu acho que vai ser rapidinho de ler. Olha só como é por dentro. Achei muito fofo. Mas, enfim, vamos ver como é que vai ser essa história e se eu vou gostar tanto quanto eu gostei de Crenshaw. E, por último, eu acho que se eu sentar um dia eu vou conseguir concluir essa história, que é As Vidas dos Santos. O livro é bem fininho, tá, gente? Então, vai ser super rápido. Deixa eu só tirar essa cinta aqui estranha. Enfim, a capa dele é assim. E eu achei ele lindo por dentro. Eu tô pensando em fazer um vídeo folheando pra vocês poderem ver, porque olha só como é que é. E, basicamente, aqui a gente vai estar acompanhando as histórias dos santos dentro do universo Grisha, né? Porque lá eles têm toda essa crença em santos e tudo mais. E aqui, basicamente, são as histórias que as pessoas desse lugar acreditam. Então, cada capítulo é um santo diferente, uma história diferente. Mas eu acho que vai ser super rápido de ler. O livro é lindo, sabe? Fiquei muito feliz mesmo. E é isso. Vamos voltar a falar de Libardugo nesse canal, né? Porque vocês acharam que ia acabar em 2021, não vai. A diferença é que vai mudar os livros. Então, gente, é isso que eu pretendo ler durante o mês de fevereiro. Se alguém tiver interesse de participar de alguma das leituras coletivas, as informações vão estar aqui embaixo no box de descrição. Junto com os links de compra pra esses livros. E lembrando que se vocês comprarem através desse link, vocês sempre ajudam o canal sem pagar nada mais por isso. Agora, me contem aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros ou se ficaram interessados. Vamos bater um papo, tá bom, gente? E eu vou ficando por aqui. Por favor, não se esqueça de deixar um like, nem de se inscrever no canal. A nossa conversa continua nos comentários. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho